Música 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 18 horas, 3 minutos Movimentação na rodoviária de Governador, Valadares Música 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 E aí vai sair o gotijão aí Vamos lá, Sophie, abriu pra você aí, ó O gotijão aí, horário das 18 horas, vindo pra Montana Ali o Sossuí segue direto e o gotijão entra à direita 18h05, mais um gotijão aí Prefeito, 12,580 A águia também vai sair, ó Olha lá, o gotijão abriu pra você aí, ó Mantena Águia branca aí, ó, 2730 Monto pra lá Contigido pra Mantena E Águia branca indo para Fonte de apoio Chegou de Aymorés Expresso União vai saindo aí Descarrega galerinha, até o Flotone e São Paulo, hein E aí 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 Prefito 20.073 Carro que ganhei lote aqui na rodoviária Segue direto aí pela JK Pega 116 e jasta Ontem estava junto aqui em 2009 e 2011 Hoje é 2011 de novo aí E agora em 2007 Ontem era um É isso aí, eu reagi Eu sei dos dois E adeus É nóis Vamos embora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau